Eu quero a rosa mais linda que eu veria Eu quero a estrela mais alta que vieria Era contando-la noutra pavileira O amor eu e eu Há uma terra com brilhantes Não quero casar contigo Eu quero ser teu amante Mas ainda sei porquê Mas eu gostei de vocês Há mais de uma semana que não vejo meu amor Eu quero ser teu amante Eu quero ser teu amante Eu quero ser teu amante A CIDADE NO BRASIL